Minas Gerais, pessoal, teve mais de 3.800 registros de incêndios em áreas de vegetação no mês passado. O maior número para o mês de junho comparado aos últimos cinco anos. A nossa equipe conversou com o Corpo de Bombeiros, que falou sobre o atual cenário de queimadas de incêndios em Minas Gerais. Infelizmente, gente, esse ano a gente já tem esses dados ali, né, esses dados graves, esses dados alarmantes, já aproximam ali de 11.800 casos ali de incêndios em vegetação. Isso tudo são atrelados ali a diversos fatores, mas os principais, a mata ali, ela está mais seca, a falta de chuva, né, tem muito tempo que a gente não vê chuva no estado. Então, todos esses fatores acabam criando um cenário ali propício para que ocorra esses incêndios ali em vegetação. Mais de 90% dos casos relacionados aos incêndios em vegetação, aos incêndios florestais, é uma prática criminosa, é uma ação humana. Muitas vezes as pessoas acabam colocando ali fuga ali de uma forma indevida para fazer ali manutenção do seu lote, vai fazer a limpeza ali de uma forma inadequada, ela acaba utilizando esse fogo ali para fazer uma queima de lixo, para desbastar ali aquele local onde ela quer fazer a limpeza, e acaba utilizando esse fogo, ele foge do controle daquela pessoa, e com isso ele pode se alastrar ali para outros locais mais longes ali, afetar também ali a questão das residências. O ideal mesmo é que você faça uma capina a seco. Provocar incêndio em vegetação é crime, com pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa. Ela coloca incêndio naquela mata, ela pensa que o incêndio vai ficar confinado naquele local, só vai atingir aquela mata, só que lembrando que vai atingir ali também a questão da fauna, da flora, então pode atingir ali algumas espécies de animais, algumas vegetações ali diferentes que tem naquele local, o risco também que se for próximo à margem de rodovias, que vai causar ali uma certa irritabilidade na questão da visão do motorista, do condutor, e acabar causando ali algum acidente. Então que essa pessoa, se ela tiver o mínimo ali de consciência de que aquela prática dela ali é um ato criminoso, que ela pense justamente nela e nas outras pessoas que estão próximas daquele local.